Fala galera, fala China, nosso grande professor, sou mais um aluno do China, nosso professor de longe, eu sou o Ranieri, sou de Uberaba, Minas Gerais, faço parte também dos cursos que ele vem passando aí, deixando seus discípulos, né? Olha, eu tô muito satisfeito com o curso, é um curso que nos permite desenvolver nossas técnicas, eu sou músico percussionista já há mais de 20 anos e esse curso não é só pra iniciantes, é um curso que tem a parte de iniciantes e pra músicos formados já, e olha, tá dando uma alavancada nas minhas técnicas, nas minhas levadas, tô conhecendo novas levadas com o nosso professor China e só tenho a agradecer, tá colaborando demais pro meu empenho nas congas, pro meu desenvolvimento nas congas, agora, tô fazendo parte também do curso de Timbales com o nosso professor China e aconselho vocês a procurarem, o curso é muito bom. Grande abraço, China!